o carregamento ali ó 15 toneladas, 15 toneladas isso aí tio, oito e meio vai se aproximando lá tem um contrapeso bem forte atrás aqui ó para não deixar empinar né aí ele apoia lá ó aí eu vou vim com a sapatinha aqui ó, encaixa o sapato ali ó e traga o copino aqui tá feito o carregamento pesado em, tipo da máquina